Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada. Vou mostrar uma tática para vocês aí, o 4-1-2-1-2, o melhor jogador da América, top 1 do último qualify que teve para a galera ir para Londres no Mundial de FIFA, aquele pau de se consagrou campeão. Eu vou tentar colocar mais ou menos aqui, não tenho certeza, posso tentar trocar uma ideia com ele depois, mas pelo que eu vi em game, eu já tenho uma bela noção do que poderia ser a tática dele. Você vai ter que precisar de 3 mil campistas, lá ele jogava com Zidane, De Jong, Vieira, tinha mais um caboclo lá que eu esqueci. A gente vai jogar numa 4-1-2-1-2, ele jogava no equilibrado, amplitude da defesa normal, profundidade. Se jogar com 8, o time faz ele de impedimento sozinho, o time dele não faz ele de impedimento sozinho. Pode ser 6-7, pode ser 5-5, pode. Ajusta a formação defensiva do seu time para ficar equilibrado e manter a equipe no centro do campo para o domínio desse setor. Ajusta a formação defensiva para ficar recuada e deixa menos espaço na linha defensiva, evitando bolas longas e que atacantes rápidos passem pelo seu time. Jogar recuado pode deixar mais espaço para chutes de longe ou posse de time mais alto. Quando você está com a bola, o teu time se apodera e vai lá para cima. Esse defesa aqui mostra quando o seu time está sem a bola. Pode ser que ele jogava com 3 de profundidade, porque assim, dificilmente ele tomava um triângulo. E se você parar para pensar, ele tinha o Vieira e tinha o Van Dijk. Você sem a bola, tu fica ali bem próximo da área. O time dele ficava muito fechado. Não dá para ter certeza, é isso que eu estou falando para vocês. Então, testem com 3, testem com 5 e testem com 7. 8 não era, porque 8 ia fazer ali de impedimento sozinho. Em nenhum momento o time dele faz ali de impedimento sozinho. Para fazer ali de impedimento sozinho, é 8, 9 e 10. Aí o teu time fica atirando da área. E o time dele, por muitas vezes, ficava acumulado na área. Ficava bastante tempo na área. Eu vou testar com 3. Estilo de ataque também era equilibrado, na minha opinião. Amplitude do ataque, eu acho que era 5 ou 6. Jogadores na área, eu acho que é 5 normal. Escanteio falta as 2. Pode ser 1 também, para você jogar mais safe ainda, mas eu acho que era 2, 2. Nas instruções, o lateral poderia ser duas coisas. Ou participar do ataque, ou estar equilibrado com puxar a marcação. Porque o lateral dele simplesmente avançava, corria para dentro, lá em cima. Ele pegava na bola, o lateral já ia. Então, essas duas instruções vai fazer com que o seu jogador corra a ponta. A diferença é, se o cara estiver numa 5, 3, 2, ele não tem ponta, o lateral vai correr no espaço vazio. Enquanto que, se você colocar participar do ataque, independente se ele estiver numa 4, 4, 2, ele vai avançar e vai grudar lá na frente também. Puxa a marcação, ele corre na lateral e puxa enquanto tiver espaço. E esse cara participar do ataque, os caras voam lá na frente. Então, eu vou colocar como participar do ataque, porque, mano, os caras voavam lá na frente mesmo. O Sérgio Ramos e o Piquet não muda nada. E o De Jong ficaram na defesa. Eu acho que ele estava cobrindo a lateral, porque algumas vezes eu via, quando ele afundava, o Jordi Alba saía e o Vieja estava ali do lado esquerdo cobrindo. Então, eu vou deixar os 3 caras aqui cobrindo a lateral. Porque como os laterais avançam muito, o Goretzka vai fazer a cobertura do João Cancelo, o Iniesta vai fazer a cobertura do Jordi Alba e o De Jong vai fazer todas as coberturas se necessário. Só vou deixar ele ficar na defesa. Enquanto que o Iniesta e o Goretzka não vão mexer em nada, o Raul é o seguinte, não vou mexer em nada. O Nani e o Gnabry, eu também não vou mexer em nada. Aqui é muito pessoal. Você pode pegar aqui no Raul e deixar ele ficar na defesa e no contra-ataque você ter os 3 homens aqui para armar o jogo? Você pode, não tem problema nenhum. Mas assim, eu acho que no Raul, que era o Zidane dele, ele colocava voltar para defender também. Porque tinha hora que eu via realmente o Zidane voltando e transformando uma linha de 4. Eu acho, tá, rapaziada? Aqui é tudo achismo. O básico, o conceito é esse. Cada instrução certinha, eu não sei. Confesso para você que eu não sei. Porque aí vai muito de pessoal, tem que ficar analisando muito o jogo. Vou perguntar para ele depois, tá, se a gente errou alguma coisa. Quando ele jogava, por muitas vezes você pegava a bola no zagueiro e o time inteiro já ia para frente. O lateral subia e não tinha como sair jogando. Você ficava num triângulo Vieira, Varane e Van Dijk. E aí ele conseguia sair jogando entre eles. O que vai, tipo, definir essa tática é isso. Você vai perceber que você vai ter dificuldade de sair jogando. Muita dificuldade. Porque a hora que você pegar o zagueiro, não tem ninguém para tocar. Se você não tocar rápido, não achar um espaço rápido, ele era muito inteligente. Sempre achava um cara ali no meio para sair jogando. Ó. Beleza. Tá vendo? Aqui, ele tem que aprender a jogar, tá ligado, galera? Porque eu estou acostumado a jogar lá com ponta para sair jogando. E aqui ele tem calma, tá ligado? Aqui ele parava, andava, tocava ali, tá vendo? Parou, voltou. Vem aqui, sacou? Ou seja, ó. A superioridade numérica que a gente tem aqui no ataque, tá vendo? A gente só tem três jogadores ali para defender, tá vendo? De Jong, Ramos e o Piquezão. Beleza? Voltou aqui. Toquei aqui. Beleza? Ó. Foi. Ó. Velho em cima. Raul. Toma, Nilva! Caça aí, Nilva! 1x0, velho! 1x0, rapaziada! Tática super completa. Ó. Já espetou ali, ó. Já foi, tá vendo? Beleza? Ou seja, o lateral participa do jogo, ó. E aí você enrola aqui, porque você chegou aqui, acha a melhor posição e já estamos em superioridade numérica de novo, tá vendo? Beleza? Aí aqui o contra-ataque que pega um pouquinho, tá, mano? Aí no contra-ataque você tem que, meu, dar a mãozinha certa, né? Já era, tá vendo? Controlamo o game, tomo com a zero. Pra defender não muda muito. Se você tá acostumado a defender no 4-4-2, a diferença é que você vai defender no 4-4-2 e vai atacar no 4-1-2-1-2. Eu acho que eu montei mais ou menos o esquema aí. Aí, óbvio, se tiver um jogador melhor pra botar ali no Gnabry, aí vai fazer a diferença. Você tem sempre a superioridade numérica, ó, e triangulações, ó, tá vendo? Sempre tem jogador pra gente jogar, ó. Vem aqui, joga lá em cima, entendeu? Ó, espete e unista, vinha em gutsy. Então, mano, aqui, ó, é só a impressão, ó. Hum, quase, hein, papai? Aí, ó, deixei ele ali. Ó, cancelo. E detalhe, tá vendo, ó? Por mais que eu libere meus laterais, cara... Outro detalhe também, tá, galera? Os laterais vão gastar fôlego pra caramba, tá? Então é ideal que os caras aí tenham bastante fôlego, hein, mano? Ó, bati uma linha de impedimento. Tá vendo, ó? E é uma tática muito boa, velho, pra você jogar contra 5-3-2, contra 4-4-2, tá? Dificilmente vai ter uma tática pra counterar isso daqui, mano. Pra counterar o cara vai ter que jogar na mesma formação que eu, mano. Ah, o duro é marcar, né, velho? Meu Deus, velho. Vamos lá. Isso é louco, mano. Os caras querem passar de qualquer jeito, rapaziada. Os caras querem passar de qualquer jeito, mano. Hum, papito! Como saiu essa pelota aí, fi? Rapaz! Bora e mista, seu filado da mãe. Ó, dá pra você usar uma blusada das laterais, ó. Obrigado, Nilba. Aí, ó. Desligamos as laterais. Vem. Na manha, tá vendo, ó? É uma tática que você tem que andar na manha. Dificilmente você joga na ponta, tá, galera? Dificilmente você joga na ponta. Então, mano, é sempre aqui nos meios campistas. Sempre nos meios campistas, tá? Então, ó. Tá vendo, ó? Na manha, ó. Deixa o cara errar, beleza? Error. Joga no início, tá? Beleza. Aí, ó. Toquei aqui. Já foi. Vim. Toquei ali. Ptei. Hum, se vai é gol, hein? Rapaz! E, ó. Por mais que os caras passam atrasados, ó. Meus laterais. Você tem a cobertura dos volantes. Beleza, ó. Ó, uma baita formação, senhores. Uma baita formação, tá? Tá? Olha, ele vai querer enfrentar no um a um aqui. Olha, ele vai querer enfrentar no um a um aqui. Vanderson! Vanderson! Hum! Tentei dar o fake que eu ia voltar. Ó, lá. Uma tática segura pra defender. Dá pra você jogar contra todas as formações defendendo. O sistema 442 geral conhece. Cara, como é que essa bola passou? E essa daí, então? Vai, marca demais. Tem como não. Ah, aí é foda, hein? Tá. Calma. Só na paz. Ó, Iniesta. E de novo. Só tem crack e gênio, né, rapaziada? Toma, Nilba! Toma! Caça, Nilba! Caça, Nilba! Ah, gostosão! Caça aí! 2x0. Tranquilo. Safe. Ali na frente, mano. Apertar as escolhas. E toma! É WL! É WL! Jogo das 23 vitórias aqui pra mim, rapaziada. 4-1-2-1-2 do Crepaldi tá na tela. Pretendo jogar com ela esse fim de semana aí. Demorou, rapaziada? Beijão. E aí? E fui. Fala, galera! Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês!